Música E aí guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Galera, hoje é terça-feira, ontem o dia foi um pouquinho conturbado aí por causa de algumas notícias que eu ainda não tinha falado Mas hoje a gente pode voltar com o Adventure Journey, beleza? Esse joguinho aqui que é de Pokémon pra Android, beleza? O link vai estar na descrição pra quem quiser e se vocês quiserem mais episódios aí de Pokémon Adventure Journey Deixem aí nos comentários, hashtag Pokémon AJ, beleza? Vamos continuar aqui jogando, foi um saquinho pra falar a verdade pra gente pegar o nível 26 Porque eu tive que fazer muitas dessas sidequests aqui pra finalmente conseguir o nível necessário, tá ligado? Eu não sei se tinha uma forma mais fácil de fazer isso, inclusive vamos ver quantos FGs a gente tem A gente tá com 19 FGs, eu vou clicar aqui pra gente dar uma puxada nesses FGs Vamos ver se sai algum Pokémon interessante, né? Não sei, alguma coisa desse tipo E galera, seguinte, queria dizer também que eu tô jogando Sensei Awakening Provavelmente eu vou fazer um vídeo ou outro vídeo aí de Sensei Awakening Pra ver se mais gente anima de jogar também, beleza? Bom, Shinshu também, Zubat Venonate, Venonate é interessante que vira Venomoth Vulpix, Vulpix a gente já tinha pegado, tem aqui no início do jogo, né? Basicamente pra gente capturar Então olha só, Pony, Tapineco, Zubat, Shinshu Um negocinho de Special Defense pra gente botar Venonate, Max Revive, Max Revive é interessante, hein? Ahn, Fly, ô louco, Fly, massa Isso aqui é só um fragmento de Fly Vulpix e Jigglypuff A gente podia até invocar mais aqui mais 9, mas acho que vai ter que ser de 1 a 1 A gente pode fazer isso, né? Não tem importância não A gente faz, conseguimos um pack de normalzinho aqui De carta, eu acho, né? Ahn, Hut, Hut Nice, vamos ver se... Às vezes sai alguma coisa interessante, né, mano? Não sei, não tenho certeza Vamos ver, vamos ver Oddish Vamos confirmar aqui o Oddish A gente falta ainda mais 5 depois desse aqui Vamos ver o que vai sair aqui também É bom a gente ter... Opa! Q-Bone é interessante, hein, mano? Q-Bone a gente pode colocar no time porque ele é ground Massa, massa, gostei, gostei Vamos ver qual mais... Eu queria um de água, cara Mas um de água que me interessasse, tá ligado? A gente tem até um negocinho de fragmentos Que a gente pode poder escolher basicamente Pra qual Pokémon que a gente quer os fragmentos Ou seja, basicamente vamos invocar o Pokémon Mas é mais pros iniciais Eu não sei se eu queria um inicial de água no time Não sei A gente já tem um inicial que é o Torchic E eu tava pensando em talvez... Ahn... Deixa vocês escolherem o nosso inicial de água, beleza? Eu vou até mostrar pra vocês daqui a pouco, ó Bellsprout Não tá saindo nada de muito interessante Na verdade, nessas invocações prateadas Enfim, acabou É tudo isso aí E é o seguinte Vamos aqui abrir a nossa mochilinha Só pra mostrar pra vocês aqui, ó Ahn... Acho que é aqui, se não me engano Use... Não, aqui... Ah, não é aqui Não é aqui Eu acho que é essa Aqui, então Será? Não sei Ó lá, a gente pode escolher um Pokémon inicial Pra gente pegar ele como... É... Como... É... Os fragmentos dele, né? Trinta, né? E tem alguma... A gente tem algumas dessas mochilinhas Então... Vou deixar aí pra vocês Qual que vocês querem Squirtle Totodile Ahn... O... Mudkeep O Piplup E o Oshawott, beleza? Vou deixar aí na mão de vocês A gente precisa de um Pokémon de água Urgentemente, pra falar a verdade Porque os Geodude estão dando um sacode na gente Mas enfim Vou deixar aí nas mãos de vocês Beleza? E... Talvez... Eu não sei se vai sobrar Assim, né? Desse negócio de... Desse pack de fragmento Mas talvez a gente pegue o Bulbasaur também Porque... Bulbasaur é muito forte Muito forte, né? Mas enfim Bom, guys Vamos agora direto Pro que a gente veio fazer de verdade Aqui nesse jogo, né? Que é basicamente Derrotar o Faulkner Por isso que a gente teve toda essa saga De chegar no nível 26 Foi um saquinho em off, né? Mas enfim Vamos lá Vamos embora Vamos ver se vai dar tudo certo E é nóis É nóis Vamos enfrentar o Faulkner Ei Eles falam que os tipos de voador Não podem resistir nem um pouco Contra ataques elétricos E eu nunca vou concordar Eu tava batalhando no alto Estão aqui Olha só Um... Vamos lá, Pikachu Ficou tanto Ah... Eu também vou trabalhar bem duro Pra que os meus pokémons Do tipo voador Fiquem mais fortes E eu me torne um mestre Maneiro Ele me deu uma Zephyr Badge Maravilha A gente pode abrir o nosso menuzinho E agora a gente conseguiu Até uma nova Uma nova aventura, cara A gente pode rebatalhar com ele Se a gente quiser Duas vezes por dia Pelo visto, né? Olha lá A gente pode clicar ali Tem os efeitos A gente pode clicar em Challenge A gente vai ter que inventar ele de novo E beleza Bom, eu cliquei em Challenge Mas não foi de fato, né? Vamos lá Vamos tentar enfrentar ele novamente Vou tentar conseguir 3 estrelas agora Vamos tentar não deixar geral morrer Eu vou brincar um pouquinho com... Ah, não O Pikachu já tá no início, mano Os que perderam, perderam É isso aí, tá ligado? Então vambora, ó Pikachu no início Vamos ver se a gente passa o rodo Em geral com o Electro Ball Vou spamar Electro Ball, basicamente Vamos ver se a gente vai conseguir levar geral Olha lá Fearow Vamos lá Fearow Electro Ball no Fearow também Em teoria é pra gente gastar Pouco mais do que Do que 6 Electro Balls Eu acho que esse bicho aqui Ele vai tancar um pouquinho mais o Electro Ball, né? Olha lá Não, vai nada Vai falecer na minha frente Será que é o Pidgeot que tancou? Eu acho que é o Pidgeot que tinha tancado da última vez, né? 162, é Foi ele mesmo Ele usou... Ih, abaixou a nossa mira É problemático abaixar a nossa mira Contra pokémons do tipo voador, hein, mano? Boa Derrotamos o Pidgeot Agora falta só um, basicamente Belly Bird Vamos a um Electro Ball Erramos o Electro Ball Jogou um presente na gente E Electro Ball, vai! Tem! Nice! Conseguimos derrotar ele E belezinha, mano Ó, o que ele falou bem Eu não vou desistir do meu treinamento de pokémons do tipo voador O cara é fissurado em pokémons do tipo voador E agora a gente conseguiu 3 estrelinhas Como era o... 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 Como a gente queria, né? Basicamente, né? E, galera Bom, basicamente a gente conseguiu a primeira insígnia, né? A primeira insígnia do game Tem alguma coisa pra gente pegar aqui? Ah, é... É... Missão diária aqui que a gente conseguiu, basicamente E maravilha, guys A gente conseguiu a primeira insígnia De... De Otô, né? Basicamente a gente conseguiu derrotar o Faulkner E, cara Eu vou deixar o resto Pra... Pra amanhã Basicamente Vamos tentar continuar a nossa saga aqui A gente ainda tem algumas sidequests ali pra fazer E a gente tem que ir pro Pokémart Agora pra ver o que que tá acontecendo no Pokémart Ele falou só pra gente comprar umas poções, né? Provavelmente é só pra gente... Pra ensinar a gente a comprar poção Mas, enfim Ah... Lembrando aqui Deixem aí nos comentários qual Pokémon inicial Que a gente vai querer... É... Vai ter de água, beleza? Porque a gente tá precisando bastante de um Pokémon de água Enfim O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal E divulga pra seus amigos Pra ajudar o canal a crescer Não se esqueçam de Hashtag Pokémon AJ E é nóis Valeu e... Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma